Atualização da vaca Estrelinha Dia, bom ou não? No vídeo de quarta-feira passada, eu disse que a Estrelinha estava na UTI porque ela comeu cipó do brejo, teve uma intoxicação, quase morreu ela tá preenha, vai parir no mês que vem e nós ficamos muito preocupados dela partir mas graças a Deus ela tá se recuperando e recuperando muito bem, obrigado ela continua na UTI, não tá saindo pro pasto tá comendo silo e água fresca durante todo o dia e a noite também porque ela não pode sair pra fora porque ela ainda está com dificuldade pra levantar mas tá aqui, firme e forte, se recuperando cada dia mais 2024 foi um ano muito difícil nós teremos muitas novidades em breve novidades boas, se Deus quiser e tá aí a Estrelinha cada dia que passa, mais firme e forte na roxa, graças a Deus soltando a Bela Vista e a bem-vinda Bela Vista já tá apta a criar a bem-vinda no pasto bem-vinda mansô tá muito mansinha, né, bem-vinda? acho que quando a gente chamar ela no pasto ela vem pra dar a berça, né, bem-vinda? você vai lá pra cima, mas você não esquece não tem que ficar igual o seu irmão xerife, viu? ai, bem-vinda bonita, ó Bela Vista aqui, o dia tá gordinho que a chuva já começou a cair em Goiás graças a Deus né, Bela Vista? Deus te abençoe Bela Vista não dá leitão, nem o leito né, bem-vinda? e você vai ficar mansinha você não pode ficar brava não, viu? viu, filha? a mãe dela é carinhosa Bela Vista é uma máquina de imprimir o menino bonito né, bem-vinda? primário lindo mundo olha, a menininha quer que coça vai ficar chamando então fica assim tchau, bem-vinda vai com Deus, viu? nós trouxemos as vacas porque a setembrina tem que ser curada ela deu uma bicheira nela e a seriguara tá aqui, ó tomãrizão dela linda, daqui uns tempos tá parindo né, setembrina? o que é que foi, meu? ixi ela já tá ciumenta melô tá lá, ó desembarco quem foi, seriguara? não corre não senão você cai aqui dentro, seriguara setembrina faz muito tempo que aqui na fazenda rocador não dá bicheira no bico de bezerro mas a setembrina foi privilegiada ou não, né? vamos soltar aqui não vai ficar lá pra ontar e ela é bonitinha, viu, menino? olha a setembrina, corre ela não é tão brava igual a Márcia, não porque a Márcia, menino nessas horas já tava bufando setembrina é caçando a mãe dela e ela é bonitinha, viu, menino? grava viu? a mãe dela saquei a vizinha vamos, Silvia, lá pra fora o que você tá gravando vem assim lembrina, né? e deixar aqui a barrosa olha a barrosa como tá mojadinha será que vem outra bezerrinha rajadinha por aí? o que você acha, barrosa? outra, hein? e outra que nós vamos deixar aqui pra parir também o que foi, pavão? você não é o pai de nenhuma das duas crias, viu? você é tio e o senhor respeita a polícia porque ah, pavão pelo amor de Deus suíça deixa eu ver se é ubre, suíça ó suícinha já tá cobrindo enchei, mais uns 15 dias tá parida uruana não vai parir por agora a espanhola o que foi, rapaz? você quer ir pro pasta? deixa eu coçar você deixa Deus te abençoe ó, pavão a espanhola em novembro a uruana em fevereiro a saracura mês que vem ó, já tá com bucho grande demora de jeito nenhum pavão respeita pavão a essa menina aqui em dezembro rocheada filha crinhosa netinha tá bonitinha mas ela ficou que a bezerra ali é a baronesa a eu quero mostrar a fantasia a fantasia mas é brabo, viu? fantasia fantasia ó o peitão da fantasia ela também tá enchendo daqui uns dias ela vai buscar porque eu não sei quanto que ela pegou cria nem de quem deve ser do pavão eu não vi fantasia fantasia ó menina essa bichinha vai dar trabalho pra amassar, viu? cadê? meia noite ó a rosa a rosa tá linda demais gente do céu ah, meia lua meia noite mês que vem mãe de finado Brasil ó já tá com buchão grande vê quem é mais aqui baleia filha da estrelão mês em janeiro, né? uma rebeca mascarada já era pra ter parido mas não pariu o que que é de fazer? fortuna ainda não pegou cria radiola as duas só ficam juntas irmãs, ó radiola tá cobrindo muito bonito mas ela é só em janeiro dona roxa 25 de dezembro dona lázara em dezembro também a girafa a girafa também para lá era pra ter parido agora em setembro mas não sei o que aconteceu girafa o girafa e o tronco tá aqui sendo construído ó depois nós mostra como é que vai ficar esse tronco canoa lá do outro lado ô minha filha Deus te abençoe boazinha você vai parar em dezembro você vai ficar com o chifre igual a sua mãe dona roxa meu Deus do céu será que vai dar uma vaquinha boa radiola tá linda demais olha radiola do céu que o brão minha filha mãe dela infelizmente morreu picada de cobra isso aí vamos soltar aqui separar esse gado que temos outras atividades pra fazer né espanhola espanhola você vai parar em um bizer sozinho dessa vez não vai espanhola pode não minha filha você deu trabalho vai na última suíça você tá bonitinha hein suíça gordinha ela apareceu um bezerrão viu a barrosa que eu tô encantado com ela o que foi mascarada meia noite roxinha roxinha Deus te abençoe meu filho você tá bonzinho isso aqui foi criado na mamadeira mãe dele abandonou ele olha o tamanzão já se a cenourinha tivesse morrido sua companheira né era pra carrega ela tava parindo isso aí vamos soltar esse gado aqui agora poder trabalhar vamos pavão você não queria ir? vamos minha lua ai ciumenta Deus me defenda vamos não suíça você não vamos vai minha noite vai ela cheirando o bezerra pra ver se tá tudo bem com ela não suíça você não você não suíça vai pra lá saracura vai fortuna você não barrosa você vai ficar também vamos vai netinho gordinho suíça pam 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 papo vai lá barrosa você vai ficar aqui barrosa pam 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 vai barrosa vai lá que é chifrão barrosa pam 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 meia noite meia noite vai meia noite vem girafa 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 eu acho que essa suíça parida de novinha ela é violenta viu que ela tem umas atitudes assim selvagem né suíça soltei outras vacas que vai lá pra cima também e ó a bezerrinha ali tá bonitinha tá gordinha ó minha lua bora minha lua bora setembrinho ó a tia dela aqui essas duas que são gêmeas ó meia lua e meia noite vamo 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 ficar até parecida viu vamo fortuna vamo bater deixa bater nas outras mulher vamo 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 jamadinha fortuna vamo bora vamo bora vamo jamadinha é isso aí agora eu vou levar esse gado de volta no pasto delas pra chegar aqui no curral e fazer outro serviço desmãoar as vacas mas eu vou depois dizer quem são ó setembrina bora setembrina setembrina bonitinha demais eu acho que ela vai ficar escura igual que a Marcia canoa está na maternidade a primeira cria ela não prestou de leite agora acho que também não vai prestar mas está aqui a mojadinha acho que vai dar um bezerrão grande viu que ela está buchuda graças a Deus né canoa você vai ser mansinha de novo canoa que a primeira que ela deu uma desvestida viu ela é bem violenta quando pare mas depois passa uns dias a mansa de novo filha da lendária a Pampinha né tia da Seriguela irmã da Fumaça linda demais está gordinha ó graças a Deus a Barrosa não demora para parir a Suíça também não vamos Barrosa vamos Barrosinha vamos mas é uma vaquinha muito bonitinha viu setado Suíça é desesperada ela é nervosa não tem base não bom agora nós temos três na maternidade Barrosa Suíça e Canoa quem vocês acham que vai parir primeiro eu acho que quem vai parir primeiro é a Barrosa já está chegadinha para parir linda demais será que vem outra bezerrinha bonitinha igual a polonesa tomara que venha outra fêmea viu e pintadinha oh delícia desmamando Estrelão e Goiana Barrerita e Tempestade dia bom ou não nós temos mais duas vacas desmamando Estrelão desmamando a Goiana Barrerita desmamando a Tempestade a Barrerita já tem 21 anos de idade esse ano está fazendo 22 está a preenha novamente vai parir entre fevereiro e março Barrerita sobreviveu a essa secona brava de 2004 e vai desmamar agora Tempestade será que vai vir um bezerrinho pintado ano que vem? esse ano? ah não ano que vem né espero que sim então vamos soltar elas aqui agora para a gente ir buscar outra ali que está querendo parir Estrelão tem 15 anos de idade já pariu 11 crias está a preenha novamente vai desmamar a Goianinha e ano que vem entre fevereiro e março ela está derramando bezerro de novo o que será que vem? outra fêmea Estrelão é mansinho demais não é Estrelão Estrelão já não dá leite mais como antigamente está bem velhinha mas é uma benção demais vamos ver Estrelão Arras Espaquio Espaquio É Fase Sim 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 3, 2, 1 3, 2, 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 9 9 10 10 10 10 11 11 12 13 14 16 16 12 13 14 15 15 15 15 15 16 18 19 21 22 15 16 18 20 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 26